Fala, molecada! Ligado aqui no canal Mati Tere, que vem buscar as minhas aulas do nono ano. E você mesmo que nunca veio aqui no canal, seja adulto, seja lá qual for a sua idade, seja muito bem-vindo aqui. Eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos falar de equação biquadrada. Conforme eu prometi na aula de segunda-feira passada, um dia antes do dia dos namorados, lembra a aula? Ela tá aqui sobre equação irracional. Eu prometi que essa semana a gente teria duas aulas indo ao canal. Então, hoje é sexta-feira, a aula tá indo conforme prometido. Galera, deixa eu dar um recadinho rápido aqui sobre o que você precisa para poder acompanhar isso. Você precisa saber resolver bem a equação de segundo grau. Se você ainda não aprendeu, não dá bobeira. Tem cards aqui, ou na minha playlist sobre nono ano, tem umas três ou quatro aulas só sobre equações de segundo grau. Ensinei a resolver em completa, completa, resolvi um método fácil de flash, que é o que eu tô fazendo a partir de agora. Ou seja, você olha para uma equação e fala, cara, eu sei a resposta dessa equação biquadrada. Eu sei a resposta dessa equação do segundo grau. Só olhar e responder. Então, se você não viu, o card tá aqui em cima. Vamos ao que interessa. Equação biquadrada, pessoal, é toda equação que tenha essa característica. Ou seja, a variável que você quer resolver aqui, que é o x, você tem o termo do quarto grau e você tem o termo do segundo grau. Então, ela tem essa carinha ax ao quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Então, toda equação com essa cara, a gente chama e diz que ela é equação biquadrada. Como que a gente resolve? Da mesma forma que a gente resolve a equação do segundo grau, com um pequeno detalhe no fim. Mas, para isso, é muito mais fácil a gente trocar essas variáveis que estão quarto grau e segundo grau por termos do segundo e primeiro grau, fazendo uma mudança de variável. Pô, professor, tá meio embolado isso. Como que funciona isso na prática? Pessoal, tem que ter um pouquinho de fé, como diz o Leandro, coisa de nerd. Se tiver o termo x ao quadrado, eu vou mudar o nome dessa pessoa para y. O que tiver x à quarta, eu vou mudar para y ao quadrado. Fazendo esse pequeno truque, muito simples e fácil, a gente transforma essa equação biquadrada em uma equação do segundo grau. A gente agora vai trabalhar com y e não mais com x. Então, vem aqui, repara só. O que vai acontecer aqui agora? Esse cara aqui, eu mudei o nome dele, ele passou a ser y ao quadrado. Então, menos 5. Esse cara aqui, eu mudei o nome dele, passou a ser y mais 4 igual a zero. E aí, aquela equação que era biquadrada, ela virou agora uma equação do segundo grau. Dessa forma, fica muito mais fácil e tranquilo de você resolver. Então, olha lá. Eu tenho que resolver essa equação aqui agora. Posso fazer a fórmula resolutiva ou, se você assistir as minhas aulas, você pode fazer o método de flash, onde você olha e responde. Então, olha só. Aqui eu tenho o 4. Eu tenho que pensar em dois números que o produto vai dar 4. Pode ser 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Só que a soma de 2 mais 2 dá 4. E aqui é 5. Isso quer dizer que 2 e 2 não serve. A outra hipótese, 4 e 1. 4 vezes 1 dá 4. Ok. Agora, 4 mais 1 dá quanto? Dá 5. E é exatamente o oposto. Dessa forma, eu acabei de descobrir as raízes. As respostas são 4 e 1. Esses dois aqui são as raízes... Atenção! ...da equação do segundo grau em y. Porém, o problema aqui é que você encontre x. De posse dessas raízes, com essa mudança de variável, é muito simples você encontrar o x. O x vai ser sempre a raiz quadrada do valor que você encontrou aqui. Então, aqui, pessoal, para a gente encontrar o x, a gente vai, por conta dessa variável que está aqui, sempre tirar a raiz quadrada dessas duas respostas que eu encontrei. Então, eu coloco mais ou menos raiz quadrada do 4. E vai ficar mais ou menos 2. Já encontrei as duas primeiras respostas. Agora, o outro resultado, as outras duas respostas, vai ser mais ou menos raiz quadrada da outra raiz que eu tinha encontrado. Mais ou menos 1. Se tratar de uma equação biquadrada, isso quer dizer que ela pode ter nenhuma resposta, ela pode ter duas respostas ou ela pode ter até quatro respostas. Então, isso vai depender da hora que a gente for tirar a raiz quadrada. E por que aparece o mais ou menos? Simples, pessoal. Porque eu falei que x² é y. Se eu for achar o valor de x, eu tenho que botar mais ou menos, né? Ou seja, isso aqui, x² é igual a y. Então, x é igual a mais ou menos raiz de y. E o y são essas duas respostas aqui, 4 e 1, que eu encontrei fazendo por produto e soma. Vamos ver mais um exemplo? Então, vamos lá, meus monstrinhos queridos aqui do canal Mati Tere, ou se você preferir, meus lindinhos, meus anjinhos. Eu tenho aqui essa equação aqui. Aí você vai falar, mas, Luciano, essa não é uma equação biquadrada, ela não tem nada a ver com aquilo que está ali. Pois é, porque aqui eu tenho uma fração. Só que, quando eu for tirar o MMC aqui e eliminar esse denominador, ela iria virar uma equação biquadrada. Só que eu já vou mudar a variável antes de tirar o MMC. Então, aonde tiver x², eu vou chamar, a partir de agora, de um nome muito lindo, pessoal. y. Então, aqui vai ser y e aqui vai ser y. Então, na prática, o que vai acontecer aqui? Vai ficar y igual a 1 mais 2 sobre y. E aí a gente vai tirar o MMC. Coloca 1 aqui embaixo, né? O MMC é y. Aqui fica y, y e aqui fica 1. Então, y vezes y vai dar y² igual a y. E 1 vezes 2 deu 2. Passo tudo para o lado de cá e fica como, então? y² menos y menos 2 igual a 0. Aqui, pessoal, vamos fazer por The Flash. Produto e soma. Dois números que o produto multiplicando, né? Vai dar 2, só pode ser 2 e 1. Então, é só eu me atentar ao sinal. Se eu posso ter menos 2 e 1 ou 2 e menos 1. Então, deixa eu botar o menos 1 bonitinho aqui, né? Se eu somar esse daqui, vai dar menos 1, que é exatamente o que eu quero. Então, a resposta ou as respostas 2 e menos 1. Por se tratar de uma equação biquadrada, sempre que você tiver a resposta negativa que você encontrou no y, naquela letra que você trocou, ela já não serve. Está ok? Então, você já não precisa nem perder o tempo de tirar a raiz quadrada dela. Agora, então, a gente só vai ter essa solução aqui aceitável. Por que eu cortei aquela? Porque não tem raiz quadrada de número negativo, pessoal. Raiz quadrada de número negativo não é um número real. Então, não tem como a gente encontrar o resultado quando der um número negativo. Então, a minha solução, que é o x, é mais ou menos raiz quadrada da única opção válida. Então, não dá para tirar a raiz quadrada de 2. Quando eu falo que não dá para tirar, não dá para a gente encontrar um número racional bonitinho, tá? Raiz quadrada de 2, você vai ter um número ali com uma dízima infinita. Então, você vai deixar a resposta dessa forma. As duas respostas estão aqui, ó. Mais ou menos raiz quadrada de 2. Vai depender do seu professor, conjunto verdade, conjunto solução. Mas está aqui a maneira que a gente resolve. Está ok? Pessoal, compartilha esse vídeo com a galera da sua turma, com a galerinha lá do nono ano. Tem o meu zap aqui, ó. 988189129. Está aqui em cima, ó. Passa um zap para mim e me fala qual é a idade que você é, qual a sua idade. Se tiver alguma dúvida, manda uma fotinha para eu te ajudar. Não peça para eu resolver uma lista com 50. E nem sempre eu também consigo responder todos. Quando é possível, eu tento ajudar. Mas nem sempre é possível, tá, galera? Ó, pedi a você para, primeiro, obedecer papai e mamãe, não fazer bagunça na sua aula, desligar o celular na hora da aula, a não ser que esteja assistindo a videoaula. e pedir o mais importante de tudo, que papai do céu abençoe, cara, a sua vida, te ajude a eliminar suas dúvidas, a que você tenha sucesso na sua vida. Abençoa a minha vida também, tá bom? Eu adoro estar aqui. Fica com Deus, tá? Fica com Deus, tá? Fica com Deus, tá? Fica com Deus, tá?